Isso representa 40% dos nossos servidores ficaram afastados no ano. O requerimento que fiz no mês de julho, pedindo ao governo que informasse nessa casa o número de elaboradores efetivos afastados por doenças. Recebi esse relatório muito assustador. Fiquei analisando esses números, senhores vereadores, para ter uma ideia, até o mês de julho deste ano. Em 2021, 1.298 servidores foram afastados. Em 2022, 1.557. E em 2023, com sete meses, 1.192. Então, a projeção que se faz para este ano vai passar de 2 mil funcionários efetivos afastados. E nós temos 4.735 funcionários efetivos. Você vê, então, que é algo assustador. Acho que essa Câmara deve procurar até o governo para contribuir, para entender de que forma que está ocorrendo. E aí E aí